Foguete não dá ré meu amigo, você está no canal Oferdas do Bruxo, o canal parceiro Magazine Luiza E hoje eu trago só as melhores marcas de ração para o seu cachorro entregue no conforto da sua casa Link na descrição, então vem comigo Ração Golden, filhote, carne e arroz, mini beaks, 10kg, por só R$ 131,97 ou 4x de R$ 32,99 Ração para cachorro Canina, carne e cereais, adulto, por só R$ 119,90 ou 2x de R$ 59,95, bora? Ração para cachorro Alto, receitas caseiras, adulto, pacote de 10kg, por só R$ 99,90 ou 2x de R$ 49,95 Ração Foster Premium, adulto, pacote de 15kg, por só R$ 89,00 ou 2x de R$ 44,50 Ração Dog Shao Premium, extra life, pacote de 3kg, por só R$ 49,90 Ração Magnus, pacote de 15kg, por só R$ 80,00 Lembrando que essas ações são entregues no Brasil inteiro Essas ofertas são do site Magazine Luiza, compra segura e entrega rápida, vai sem medo Pra você que é inscrito no canal, compra a partir de R$ 500,00 Peça o cupom de desconto para o vendedor, 20Fastory292 Lembrando que é válido somente para o link da descrição e dos comentários Meus queridos, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, dá um up nos comentários e fui Tchau